Tá em busca de economia na adesão da sua maquininha com ótimas taxas, cashback e maior lucro ao longo prazo? Então você está no vídeo certo, pois hoje iremos conferir tudo sobre o plano Tom, que te oferece todas essas vantagens. Esse é o plano Promo Tom, onde você conta com as melhores taxas entre todos os planos disponíveis. Acompanhe até o final para que você entenda tudo de forma completa e que não lhe reste nenhuma dúvida. Após conferir o vídeo para os interessados em adquirir qualquer um dos modelos da Tom, eu irei deixar o link promocional com 10% de desconto e frete gratuito para todo o Brasil. É só conferir depois aqui abaixo na descrição. O primeiro ponto importante que vamos entrar em detalhes é sobre o faturamento mínimo, pois para quem não sabe agora no Tom, para você utilizar todos os planos, seu negócio pode ser por CNPJ e por CPF. Só nos dois melhores planos que é necessário um faturamento mínimo de R$ 2.000. Para quem está iniciando e ainda não tem esse faturamento, também há dois planos. Essa regra está em vigor desde março de 2023. Para os novos clientes que têm faturamento abaixo de R$ 2.000, as ofertas ideais são elas o plano Tom básico e o plano Megatom. Nesses planos, as taxas não ficam condicionadas a quanto você vende e os valores das máquinas são mais acessíveis. Porém, por outro lado, as taxas são mais altas. Nessa página que irei mostrar, todas as máquinas já estão com o cupom de desconto de 10% aplicado. E mais abaixo vamos conferir tudo. Aqui veja que está selecionado o plano Tom básico e sua taxa no débito é de 1,99%. Crédito à vista 4,99% e crédito parcelado em 12 vezes é 22,59%. Selecionando o plano Mega, veja que o valor das máquinas alteram e tem um custo um pouco maior, porém as taxas são melhores, onde no débito fica 1,69%. Crédito à vista 3,49% e crédito parcelado em 12 vezes fica 17,99%. Plano ideal para quem vende muito à vista. Selecionando o plano Giga, que é ideal para vendas parceladas e faturamento de R$ 2.000 ao mês, no débito a taxa é de 1,79%, crédito à vista 3,69% e crédito parcelado em 12 vezes 13,49%. E seu melhor plano que é o Promuton, também faturamento mínimo de R$ 2.000 ao mês, suas taxas estão com valor promocional, podendo ser alterada a qualquer momento. No atual momento no débito, é 0,85%, crédito à vista também 0,85% e crédito parcelado em 12 vezes 9,89%. Reforçando que essa taxa de 9,89% em 12 vezes é para o primeiro mês ou até atingir R$ 5.000 em vendas. Após esse faturamento ou tempo, a taxa passa a ser a padrão, que é de 12,39%. É bem acessível também. A baixa aqui das taxas tem um regulamento completo, informando detalhadamente cada ponto, em caso de alguma dúvida. O ideal para adquirir a máquina do plano Promuton é que ao longo prazo, mesmo você pagando um valor mais alto, conforme suas vendas aconteçam, seu investimento terá retorno, pois quanto mais baixa a taxa, maior será o dinheiro entrando em seu negócio. E em outro vídeo já mostrei como faz para utilizar a calculadora de taxas aqui do Tom. E com a calculadora você pode conferir quanto cobrar e passar a taxa de parcelamento para o seu cliente, caso faça sentido dependendo do produto ou serviço do seu estabelecimento. Outra vantagem além da promoção do Promuton é o cashback de 100% no valor da maquininha. Isso mesmo, você pode ter o valor de volta direto na sua conta digital Tom. E para receber o valor total é necessário atingir R$ 10.000 em vendas no primeiro mês. Então caso alcance essa meta, você recebe o valor total de volta. Aqui também é por tempo limitado, então aproveite. E para quem não optar de primeiro momento em possuir uma máquina de cartão, o Tom não esqueceu desse público também, pois é possível receber pagamento apenas com seu smartphone, utilizando o pagamento por aproximação NFC, que é o recurso Taptom. Para você receber com esse e-mail é bastante simples, basta você criar sua conta Tom com seus dados e ser aprovado. Depois seu aparelho precisa ter a opção NFC integrada nele e ativada. E por fim é só baixar a extensão Taptom na Play Store. No atual momento em que eu estou gravando o vídeo, esse e-mail não está disponível para o sistema iOS. Essa atualização irá chegar em breve também. E essas taxas para utilizar o Taptom são um pouco mais altas. É bom conferir tudo antes de realizar sua primeira venda. Aqui no canal também já mostrei na prática como fazer a instalação do Taptom. É só conferir depois aí abaixo na descrição. Lembrando que a maquininha T1 precisa do celular para que seja feita a venda, pois ela não possui conexão própria. Assim sempre é necessário o pareamento por Bluetooth, e que seu aparelho possua conexão de internet. Já as demais máquinas nos modelos intermediários, que são elas, ter o chip IT2 e o modelo completo, que é a T3, essa já vem com a conexão própria por Wi-Fi e chip de dados. E no caso do chip, você escolhe na hora da compra a operadora de melhor sinal, se caso você for usar o chip. Eu recomendo que utilize suas vendas por Wi-Fi, porém ver o chip também como opção. O valor de cada venda cai em sua conta com um dia útil, e o aplicativo Taptom já está completo, onde nele é possível fazer recarga de celular, criar link de pagamento, criar catálogo de produto, pagar contas de consumo, e fazer pix para qualquer conta, e muito mais. Vai adquirir uma máquina com o melhor plano Promutom, ele vai te atender bem, e também vai fazer você faturar mais. Quer economia de primeiro momento, o Plano Mega é uma ótima opção, e sem faturamento mínimo. E mais uma vez reforçando que o link de 10% você encontra aqui abaixo na descrição, é o primeiro link. Pessoal, não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo, e também de se inscrever, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal, e faz com que eu traga sempre novidades e atualizações, para ajudar todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!